Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo diretamente aqui da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Hoje estamos recebendo aqui duas visitas ilustres. Lele, JP, MC, Joãozinho VT. Da hora, família satisfação. Dá certo pelo convite, né? História do funk da bachada, a vitrine. Só fé e prosperidade, como um só eu, o Joãozinho também está feliz pra caramba pelo convite. E é isso aí. Tá vindo projetado, né? Tá vindo projetado. Tá vindo projetado. Ó, o set bacana aí. O Lele, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi no Raul Gil, que a gente tava junto, né? É um privilégio marcante. Muito legal, né, mano? É que teve a pandemia, parou tudo, aí a correria, né? Como é que tá aí a carreira, mano? Ah, mano, tá indo devagarzinho, mas daquele processo, só novidade aí. Novidade, tu também, né, Joãozinho? Vai debaixo dos panos. Tá trabalhando, né, mano? Se preparar, a quarentena foi bom pra compor, né, mano? Compor, né? Pra caralho, mano. E qual que foi os MC que mais inspirou vocês no funk? Vocês que são da nova geração do funk, mano? Mano, cacheta... É... Você ouvia muita baixada, já? Muita coisa da baixada, não? Mano, da baixada, mano. Tipo assim, eu escutava muito o Duda, né, mano? O Duda, você perguntou dele, né? Eu nem sabia que ele era o meu amigo, né, o Eduardo, né? Tá grande isso agora, é. Legal, cara. Legal. Eu devia cortar a voz nas quebradas, né? Tu tinha quantos anos dele? Felipe... Tu tinha quantos anos? Mano, eu sou em 2002, mano. Sou novo, Igor. Ele, em 2002, eu já tinha 22, vai pra ver. Mas já tinha o Duda do Marapé. Tava explodido nessa época, em 2002. Ele se foi e colocou... Foi em 2012. 2012 ou... É, em 2012. Em 2002, ele tava explodido. Tinha 10 anos. É, então. Tu tinha 10 anos e já tava tocando a música dele. Porque a música dele terminou, né? Tinha 10 anos, né? Tinha 10 anos, né? Não, você tinha... 10 anos, nove. Você tinha 10, eu tinha 12, né? Porque eu sou 2000, então eu vou acompanhando pelo... Você é mais velho que o Lely? Eu sou mais velho que ele. Eu achei que o Lely era mais velho. É, é, pra ser contrário, né? É. Legal, cara. John, você eu trombei lá na GR6 várias vezes, ele falou que me viu várias vezes no Morumbi, né? No estádio, é, São Paulo. Eu falei, eu falei só aí, Juninho. Vamos pro estádio aí, Juninho. Vamos levar junto. Logo mais, vamos pro estádio. Mas legal, Manoel. Pra mim vai ser muito legal. É um privilégio também pra mim, como produtor DJ, estar participando dessa nova geração do funk. Com vocês aí, cara. Que vocês são talentosos, né? Vocês são da nova geração, mas vocês vão ser... Se eternizar no funk. A voz do Lely já tá eternizando a sua, né, mano? Vocês fazem um funk consciente. Acho que a molecada hoje tá precisando de músicas como a do Lely, como a sua. De passar uma mensagem, né? A gente tá vivendo tempos difíceis, tá na Bíblia, né? Sim. Tempos difíceis. E essa molecadinha da nova geração vai se inspirar em vocês lá pra frente, apresentar pros filhos deles. Ó, irmão, a música do Lely, a música do Joãozinho do VT, né? A música do Livinho, a música do Cacheta, entendeu? Essa é a meta, né, mano? Isso é legal, cara. A gente aprendeu com vocês aí, principalmente da Baixada. A gente aprendeu, a gente leva de mente e quer passar também, né, mano? Uma coisa que eu falei pro Renatinho Alemão hoje, né? O respeito que vocês têm pelo funk da Baixada e isso daí, velho, é muito legal, cara. Porque vocês, queira ou não, se basearam numa escola, velho, que não tinha cara ruim. É... Entendeu, mano? Você é uma pessoa. E eu posso falar... O Renatinho Alemão, eu tô falando deles principalmente que vai estar nesse projeto, né? Com o Lely JP, Rodolfinho. Eles falam, ó, a voz do Lely é foda, a voz do moleque lá é foda. Falou do Davi também, os moleques tem que bater palma. Não foi... Como é que ele falou, o Renato Alemão? Ele falou assim, não foi a GR... Não foi a GR6 que fez ele. Eles fizeram a GR6. Quer dizer, tipo, que se não fosse com a GR6, vocês iam estourar com outros caras. Porque, irmão, é muito trampo, é muito talento. Isso é legal. É MC que faz a produtora, né, mano? Não é uma produtora que faz MC, né? Faz MC, entendeu, mano? Uma andorinha só não faz MC, né? É isso que eu falo pra molecada que tá começando. Se eu tiver a união, tá ligado, o bagulho não vai, mano. Exatamente. É negócio daqui, ó. Cada um faz um som. Se não juntar a GR6... Não faz o acorde. Não faz o acorde. O acorde é conjunto de notas, né? E eu falei pros caras. Eu falei, irmão, é o seguinte. Vocês ficam muito posados em produtora, em empresário. Esquece de fazer o principal, o som. A molecada acha que é a produtora que vai levantar a carreira deles, mano. Você tem que querer, né? Você tem que se ajudar. Você tem que ir atrás de você, né? Se você não fizer com você, eu acho que ninguém faz, mano. É um completando o outro, né? Eu acho que essa produtora vem pra somar, né, Lelê? E o segredo tá aí. É a medra, mano. É a medra. Só tá a medra. É a essência do funk, né, mano? É a medra. Palma da mão. Palma da mão e tchau. Nós, nós, vai lá, João. Nós tem a medra de quase um milhão. Tem a medra de um milhão. É mesmo? Tem a medra de um milhão. As duas, né? O Tiger, Magali mesmo, que andou legal foi através de medra, hein? É, através de medra. Legal, cara. Isso é legal. A Tiger foi aquela que você cantou lá no Howl Hill, né? É essa. Essa é foda. Hit. Bom, é isso aí, rapaziada. A câmera de vocês, se vocês quiserem falar, tá aí. É só agradecer pelo convite. Passam imenso. Tem nem palavras aí. Parece a Tuna Globo, cara. É, 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 é. Hoje um dia vou a 7-7 de Rui, vem. Aguarde, eles lê, JP. Obrigado, rapaziada. Laboratório, como que é? Laboratório secreto. Tchau, tchau, tchau. Vamos brindar. Fudeu, Madinha. Pou! Pou!